Irá acontecer, nesse fim de semana, o 4º Bazar do Amor Exigente. Para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui com o Genês Leal, que é o presidente. Genês, que dia e horário vai estar acontecendo esse bazar? Nesse sábado, das 8 da manhã às 17 horas. Então, nós estamos fazendo o nosso 4º Bazar e o último bazar desse ano. Então, nós queremos aproveitar, convidar a sociedade para participar mais uma vez, comprando, fazendo doações. Nós temos aqui vários produtos, roupa, calçada, bijuteria. Então, com certeza, se você vir aqui, você vai ter a oportunidade de escolher roupas boas, baratas e ir ajudando com isso aí a proposta do Amor Exigente. Onde vai ser o local que estará acontecendo? É na nossa sede, aqui na parte alta da cidade. É Ruta Tancrede Neves com o Comandão Ramiro, logo próximo ao shopping, logo acima do Corpo Bombeiro. Então, é aqui na parte alta, é fácil de acesso. Então, eu acredito que a sociedade já conhece o nosso endereço. Quem não conhece, vai ter a oportunidade para ficar, conhecer. Conhecer a nossa sede, conhecer a nossa mercadoria. E também, mais uma vez, participando, mais uma vez, ajudando nós a realizar esse bazar. E esse dinheiro é revestido para a sociedade. Então, este ano, nós tivemos muito trabalho do Amor Exigente. E esses trabalhos sempre dependem de dinheiro, para a gente poder... Papel, material, as pessoas nossas para poder fazer curso. Então, nós, próximo ano, pretendemos continuar fazendo o mesmo trabalho. E essas ajudas de vocês são super importantes para nós. E para quem queira estar ajudando vocês, fazendo doações, como que a pessoa pode estar entrando em contato? Quem tiver alguma coisa para doar para nós, pode deixar aqui na nossa sede. Pode ligar pelo telefone, o 3631-5324. Ou entrar em contato com qualquer um dos nossos voluntários que nós vamos na casa buscar. Agora, se você quiser trazer aqui para nós, qualquer dia da semana, no período da tarde, ou no sábado, durante o bazar, você pode vir comprar e pode trazer também a sua doação. E para quem não conhece o Amor Exigente, fale um pouquinho para a gente o trabalho que vocês desenvolvem aqui. O Amor Exigente é uma proposta de qualidade de vida. Então, nós fazemos um trabalho com a família do dependente químico, com o dependente químico, e fazemos um trabalho nas escolas, que é um trabalho de prevenção. É um programa PQV. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo já há quatro anos e tem dado um resultado positivo muito bom. E nós esperamos continuar fazendo esse trabalho. É um trabalho de prevenção, antes que coisa ruim aconteça. Não adianta nós, a vez de trabalhar o doente, trabalhar o dependente, e não fazer uma prevenção. Nós precisamos evitar que as coisas ruins aconteçam. E a proposta do Amor Exigente é essa. Nós trabalhamos na base, trabalhando nas escolas, com as crianças, crianças, adolescentes, e tem dado um resultado positivo muito bom. E esperamos contar com o apoio da sociedade para quando nós fazermos esse trabalho, que, graças a Deus, os frutos são muito bons. Então, só para destacar, o dia e o horário? Nesse sábado, dia 6, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, aqui na nossa sede, na parte alta da cidade. Obrigado. Obrigado.